A partir de 2012, quase 18 milhões de reais serão investidos em novos projetos de produções audiovisuais. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 10 de fevereiro. Os recursos serão para filmes de longa e curta-metragens de baixo orçamento, como ficções, animações, documentários, roteiristas profissionais e estreantes. Todos os detalhes sobre o edital estão no site do Ministério da Cultura.